Fala galera, aqui quem fala é o Plaguey, começando mais um vídeo E hoje eu estou trazendo aqui pra vocês um vídeo dublando o Corvo Isso mesmo, mano, eu vou dublar, tentar dublar ele, né Mas não vou dublar, tipo, do inglês pro português, não Vou tentar dublar os outros dele Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like Se inscrever no canal e ativar o sininho E espero que vocês gostem da minha voz Então não fica me julgando se minha voz estiver muito ruim Roda a vinheta Se você gostou do vídeo, deixa o like aí Se inscreva no canal Até a próxima Fui Fui